No teu olhar eu posso ver As marcas da tribulação Quanto sofrimento, quanto indecisão Tem sofrido o sol Vejo rolar na tua face A lágrima que molha o chão Quanto a indiferença, quanto a solidão Tem levado o teu conforto Esqueça agora esse sofrimento Esqueça agora, não por um momento Cristo pode, para sempre, pôr um fim a tua dor É só você acreditar no amor É só você acreditar no amor No teu sorriso há uma sombra Tristeza sinto em tu voz Como tem sofrido o teu coração Pensas em morrer Não ouves uma palavra amiga Nem mesmo alguém te dar a mão Sentes os teus pés feridos a sangrar É pesada a tua cruz Esqueça agora esse sofrimento Esqueça agora, não por um momento Cristo pode, para sempre, pôr um fim É o teu amor É só você acreditar no 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 amor Aleluia 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 Obrigada.